No lar onde o coração floresce, unimos sonhos em amor que cresce Seja a luz que guia o olhar, que ama e seja o seu melhor lar Na Ingeco construímos o alicerce, onde sorriso reluz e o abraço aquece Na união que te faz brilhar, seja a força do seu melhor lar Seja o seu melhor lar, onde a esperança vai morar Com alegria conviver, juntos vamos celebrar Seja o seu melhor lar, onde a esperança vai morar Com alegria conviver, juntos vamos celebrar Ingeco, construindo uma história com você